Ana Paula Justus compartilha com a gente mais momentos com a Vicky Bom dia pessoal! Hoje eu vou tomar café com uma abelha Você não me pica na mesa, hein? Você não me pica... É de mentira! É de mentira! É de mentira! Estou me arrumando aqui, eu voltei, treinei e agora já estou... Você está aqui hoje em São Paulo, está fresco! Eu falei, não... Todo mundo falou pra mim assim, Ana, na sexta-feira vai esfriar, vai chover! Eu falei, não é possível! Eu disse, ontem, estava um calor! Todos os dias aqui está muito calor, né? Aquele calor assim de o pessoal passar mal... Impressionante! E aí eu não acreditei! Hoje eu acordei, estava chuviscando, estava chuviscando... Esfriou! Eu falei, nossa, né? Então até vou montar! Estou montando um look com uma botinha e estou na dúvida, eu vou pedir ajuda de vocês! Eu estou com um look com um shortinho e aí eu estou na dúvida se eu uso essa bota aqui... Essa bota é linda, ela tem tipo uma textura como se fosse, assim, tipo um croco... Não, ela é linda! E o solto bloco dela eu gosto muito, acho que é rima... Mas estou na dúvida se eu uso essa ou se esse look fica ainda melhor com o coturno! Eu vou botar um pé do coturno e um pé dessa pra vocês votarem pra mim! Ó, ou o coturno! Esse coturno também é lindíssimo! Ele tem como se fosse um neoprene aqui... E o bico de verniz, eu acho ele super bonito! O conforto, adoro! Agora, pra quem vai viajar pro inverno e tudo mais, eu acho que é uma peça, assim, muito coringa numa mala! E agora, qual ficou melhor? Essa, que ela é um pouco mais... Talvez eu acho que eu chamaria ela um pouco mais casual, chique, assim, com o bloco... Ah, deve usar com calça por cima... Ou esse que é um pouco mais esportivo, mas também muito lindo e confortável! Com o coturno ou com salto bloco! Tinha essa daqui que eu também estava na dúvida, mas achei melhor usar de cano, mas acho hoje... E eu deixei aqui, ó... É... No cantinho, alguns modelos que eu quero mostrar pra vocês... Porque a Paula Torres está... Essas daqui são as duas que eu estou na dúvida, né? De usar hoje... Essa eu vou usar ou essa daqui! Todas essas peças e muitas outras, a Paula Torres começou na Black Friday, né? Tá fazendo a Black Friday e tem descontos... Não, assim, tá uma coisa inacreditável! Tem desconto de até 70%, então tá valendo muito a pena! Olha o trabalho de sapato! A qualidade, assim, do sapato da Paula Torres... Eu sempre falo muito disso pra vocês... É uma coisa... É... Fora realmente, assim, do padrão... Porque a qualidade é muito incrível! Sapatos feitos à mão... Sabe? Esse trabalho... Olha isso! É uma matéria-prima muito premium... Então, assim... Eu falo, é o tipo de peça que, nessas liquidações, vale muito a pena! Porque todas são peças muito eternas, que você vai usar... Porque você pega essa bota, você vai usar ela a vida inteira! Essa também... Essa também... As sandálias douradas, assim... Essa daqui... Olha esse salto que lindo! E os descontos estão... Que... Não dá pra acreditar! Mas o meu aniversário já foi, já! Seu aniversário já foi! Você já me deu presente! Você merece presente o ano inteiro! Ah! É pra mim, então? Vim aqui pra você comprar o meu dinetal! Eu já comprei! Comprou? O quê? Tá chegando, tá chegando! Tira uma foto minha! Vai! Aqui, assim, ó! Vê se essa pose tá boa! Aqui, ó! Não, pra mim! Aqui, ó! Tira uma agora do meu look! Vou mostrar meu look! Combinado! Tá bom! Vicky, o que é isso, filha? Tira uma foto? Eu vou... Tira ela do meu pra isso! Eu vou dar assim, cara! Meu! Quem ensinou isso pra ela? Deixa eu ver como que ela falou, tô! Não, eu tenho ele! Não, eu tenho ele! Ah, ela tirou comigo, hein! Que lindo! Que legal, Vicky! Que lindo! Que lindo! A gente tem ele! Tchau, tchau! Que sabor que você falou que tem? Hã? Mas o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ah, morango! Você aprendeu aí, Milão! Em Milão, tá? O que você falou? Vê se você tem que sentir a mãozinha dela. Põe lá a mão. Tá vendo que ela tá mais dormindo? Tá vendo? Ela vai... Não, não, beleza. Ela só passa a mão. Vocês têm que saber o nome dela vai ser Celina. A letra dela é a mesma, ela se chama Cedo Conrado. O que que você quer fazer? Vou pegar... Eu vou pegar alguma coisa pra Duda. Pra Duda aqui? Mas o que que tem nessa loja pra Duda? Que? O que que tem nessa loja pra Duda? Eu acho que ela vai amar esse daqui, ó. É a cara dela, sabia?